Neste vídeo você vai conferir como desenhar a mulher elástica de Os Incríveis Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje vamos fazer um tutorial de desenho para a mulher elástica Elastigirl, né? Então, galera, eu assisti o filme de Os Incríveis, eu tô assim... No Incríveis 2, é sensacional, eu tô sem palavras, é muito divertido E é muito legal ver a presença bem maior da mulher elástica nesse filme também Porque a parte dela no primeiro filme já roubou muito a cena E nesse aqui ela tem uma participação muito legal também Então vamos começar, vamos fazer ela com aquele rostinho, ó Só que nós vamos fazer ela assim, ó A gente vai fazer um ângulo mais ou menos desse jeito aqui Então um pouquinho virado pra baixo, um pouquinho virado pra esquerda Eu gosto muito disso porque é um jeitinho bem interessante da gente começar E é uma coisa que você vai ver bastante nos filmes e tudo mais Então eu arrumei algumas referências nesse ângulo aqui e em outros ângulos também Principalmente por causa do cabelo dela que é muito legal Então eu vou desmendular só um pouquinho esse flow E vamos lá, aqui que eu vou fazer La bola para la cabeça, né? A gente precisa daquela... daquela... Protótipo de esfera inicial E pessoal, essa esfera inicial aqui é algo que muitas vezes vai te ajudar Ou vai te atrapalhar no sentido de que Se essa bola for muito achatada, né? Se ela não for muito comprida Você vai acabar fazendo as suas proporções inspiradas nisso daqui, né? Então isso pode ter um efeito Se ela for muito esticada pra um lado ou muito comprida Tudo isso vai mudar a forma como isso vai acontecer Então acertar mais ou menos nessa bola pode ser importante, né? Porque o que quer que aconteça depois vai ser, né? Consequência disso daqui Então o que eu vou fazer? Vamos marcar aqui aquela linha que divide o meio do rosto E aqui também, aqui onde a gente vai ter a linha da showbancelha E por mais que a mulher elástica, né? E todo esse estilo de desenho de incríveis Seja um pouquinho estilizado, né? Bastante estilizado Ainda assim, muita coisa de uma proporção mais realista A gente vai conseguir aproveitar aqui E o especial parece que a relação entre os elementos faciais Continuam funcionando independente da forma como eles sejam, né? Então aqui a gente pode colocar uma orelhinha já E a partir dessa linha da orelha a gente vai ter Mais ou menos onde vai cair o nariz dela por aqui, né? Então tudo isso a gente vai conseguir aproveitar E eu vou puxar mais ou menos por aqui o queixo Onde eu imagino que dê certo Porém ela não vai ter uma boca assim muito Muito, né? O maxilar ali A gente vai ter uma linha basicamente bem tranquila Né? Uma curva bem tranquila vindo por aqui Pra gente ter esse formato do rosto E a gente vai ter um pouquinho, ó Daquela cavidade ocular aqui acontecendo desse lado Ela não tem muito disso, né? A personagem que na estilização não tem Aquela baita entrada por aqui Então ela vai ter o rosto mais redondo nesse sentido Mas você ainda vai ter uma leve bocecha Bocecha Português, cadê? E a gente vai fechar num queixo bem fininho aqui na ponta Então algo assim com certeza vai servir Pra que a gente possa dar andamento aqui Então vamos lá Orelha A gente vai ter um pouquinho, né? De informação acontecendo aqui Normalmente só isso daqui O que já é bem legal, né? Já serve bastante Mas a gente pode tentar puxar um pouquinho mais de formato pra isso, né? Algo mais assim Eu acho que pode funcionar Beleza Agora o que a gente precisa fazer aqui nesse começo, né? É estabelecer um pouquinho Qual que vai ser a expressão dela E eu acho que eu vou fazer uma sobrancelha mais pra baixo E a outra mais pra cima É aquela coisa meio clichê Mas funciona, não é? É por isso que é um clichê É porque fica legal Então vamos fazer aqui uma leve indentação aqui E eu acho que isso já é suficiente pra gente fazer aqui Vamos colocar o nariz dela pra cá E uma coisa legal do nariz dela Será que ele é bem pontudinho mesmo, né? Bem pontudinho assim E a gente vai ter aqui a narina E essa parte daqui Se você tiver esses três elementos, ó Plim, plim, plim Já era Tamo junto Show? Agora a boca É algo que a gente vai fazer mais ou menos por aqui E a gente pode puxar Um sorrisinho pra ela Por que não? Relaxa Um sorriso Eu ainda tô pensando nos incríveis no filme Porque, nossa senhora Eu queria tanto fazer uma arte mais trabalhadona Não sei com exatamente o que Eu tava querendo muito fazer o Zezé Em um de seus modos, né? Que a gente já teve acesso no primeiro filme Que é muito bonito Agora eu adoro a cor que ele fica E seria bem legal Então vamos fazer aqui Mais um pouquinho dos lábios Eu acho que algo assim funciona Eu adorei a Void também lá no filme Eu gostei muito da Void Especialmente quando ela tá, né? Um pouquinho diferente É uma certa condição Bom, vamos lá Não pode ter spoiler, hein? Ok, vamos lá O que eu vou fazer aqui agora? Falta os olhos Nos faltam os olhos Eu acho que eu vou dar uma leve Uma achatada aqui nesse lado Beleza Vamos lá Olho A gente vai ter o olho, né? Normalmente uma relação que tinha Numa proporção mais realista Era a ideia de que O nariz poderia te prover Com alguma informação Pra fazer os olhos, né? Então se você tem o nariz Mais ou menos aqui O olho Poderia de alguma forma Seguir Essa mesma largura E porque Essa largura Seria a largura Que tem entre Cada olho Nossa, parece uma cabra do mal Agora isso daqui Bom Mas de qualquer forma A gente não vai ter isso Com a mulher elástica Porque ela tem o nariz Bem fininho E o olho um pouco maior Do que o nariz Deveria ser Vamos dizer assim Então a gente vai ter um olho Um pouquinho maior Não é tão gigante assim O olho dela Como a gente pode Acabar fazendo sem querer Não é um olho tão grande E sinceramente Eu acho que isso devia estar Um pouco mais pra cima Então eu vou fazer Esse ajuste manualmente Já que estamos no digital Me permitirei Aqui as vantagens Desta possibilidade aqui E o outro olho dela Vai estar aqui Menos impedido Porque a gente não vai ter Ali a sobrancelha Caindo por cima dele Nada do gênero Algo mais ou menos assim E aqui a gente já pode Trabalhar um pouquinho Na parte da pupila Lembrando que As pupilas dela Não vão ser A íris e pupila dela Não vai ser Algo gigantesco Como poderia ser o caso Em um outro estilo De desenho Em uma outra coisa Ainda tem aqui Uma estética Que vai tentar fazer Ela ficar mais adulta E essa sensação De adulteza Vai vir do olho Um pouco mais Comedido aqui Não tão exagerado Ainda assim Eu acho que a gente pode ter Feito um olho Um pouquinho grande demais Eu vou tentar aqui Dar mais uma recalchutada Vamos ver Se a gente consegue Fazer algo aqui Que fique realmente Mais fiel Com o que a gente pode fazer Eu acho que está funcionando Bom Vamos dar prosseguimento aqui Precisamos fazer o cabelo E a máscara Mas antes Eu acho Que eu já vou emendar aqui O pescoço E o pescoço da mulher elástica Vai vir mais ou menos Por aqui embaixo da cabeça Normalmente a gente tem A origem do pescoço Muito relacionada Com a parte de trás Da cabeça Isso a gente não vai ter Acontecendo com tanta força Aqui porque é uma cabeça Bem grande E um pescoço bem fino Então se ele estivesse Só aqui atrás Ia ser um pouco esquisito Então a gente acaba Que tem algo Mais ou menos assim Pra personagem funcionar Então aqui a gente já pode Marcar um pouquinho Da vestimenta Do uniforme Que a Edna Mata Fez pra ela Então Aqui eu estou fazendo ela Ainda com a roupa Vamos imaginar Que é a roupa Do primeiro filme Ou a roupa O uniforme tradicional Beleza Vamos preencher isso daqui E a gente já tem Um pouquinho mais De coisas funcionando Ao nosso favor Beleza Vamos fazer a máscara agora Já que a gente está aqui Vamos colocar a máscara Pra ela Lembrando que a máscara Surge por cima Por cima da sobrancelha A máscara não vai surgir Ali junto com a sobrancelha Vai vir basicamente Acima dela E aqui Bem próximo Dos olhos Muito mais próximo Da parte inferior Dos olhos Do que Por exemplo O Senhor Incrível Que vai ter isso daqui Bem mais pra baixo Assim né Nela a gente vai ter algo Um pouquinho mais desse jeito E deste lado Aqui também Vamos dar uma preenchida Aqui né De preto Só pra dar aquela justificada Nessa máscara Beleza Aqui em cima também Logicamente né Você pode fazer isso Com mais Mais capricho Já que aqui O foco realmente É tentar Passar um passo a passo De como que eu faria Pra resolver As características faciais Dela aqui Eu vou deixar um pouquinho De luz desse lado Pra cá Vamos dar mais uma preenchida Deste ladinho E aqui também Aqui pra cá E realmente assim Eu tô besta com o filme O filme tinha né Uma dificuldade especial Que era Ter o primeiro filme Antes né E aí aquela expectativa Especialmente pelo tempo Também né O tempo Da demora Que foi pra que o próximo filme Viesse E sinceramente Se for pra fazer Continuações tão boas Assim A ideia é essa mesmo Pode ficar 15 anos Sem fazer aí A continuação Que tá tudo certo E é muito legal né Ver que a Pixar A Disney Pixar Consegue de novo Acertar nas sequências Não só mandar muito bem Na primeira vez Que cria né Uma ideia original Mas conseguir Expandir isso Pra algo Que agrada os fãs Que agrada a crítica Que agrada qualquer um Que for ver o filme né A gente É muito legal isso Bom Vamos agora fazer o cabelo Cabelo da mulher elástica Vai acontecer por aqui Com uma divisão pra cá E daqui pra cá Que a gente vai ter Tudo acontecendo aqui Lembrando que cabelo Uma coisa interessante É origem E destino É de onde ele começa E pra onde ele termina Isso é o que é mais relevante Pro cabelo Então Sempre que a gente For tentar fazer cabelo Acho que a ideia é essa Tenha noção De onde o cabelo Vai começar E onde ele vai terminar Que isso vai te ajudar Bastante já E certo Pra fazer o cabelo dela O que a gente vai precisar A gente vai precisar Entender Que mais ou menos Por aqui Nós teremos Uma primeira parte Do cabelo dela E isso vai vir Por aqui Pela orelha E aqui embaixo A gente vai ter Uma outra parte Do cabelo Que vai estar por aqui Mais ou menos assim Então isso aqui é importante Da gente já fazer E isso tudo aqui Virar mais ou menos Pra cá Neste sentido E aqui a gente vai ter Um grande gomo De cabelo Que vai vir aqui Por trás Da cabeça E isso daqui Vai fechar Aqui junto também Certo? Então a gente vai ter Essa grande Curvilineosidade Aqui acontecendo Que é o que a gente vai poder Aproveitar Para fazer Então mais linhas aqui Mais linhas aqui A gente pode apagar um pouquinho Daquele nosso rascosco Inicial Isso é algo sempre legal Também né Que você pode dar Aquela limpadinha No desenho E beleza Tendo isso daqui A gente já consegue Trabalhar A primeira parte Do cabelo Da Helena Pera E agora Vamos lá Segunda parte Desse cabelo Qual que vai ser? Pegar este topo aqui E aqui A questão do volume É algo que tem que ser Testado Eu acho Acho que a gente pode fazer Aqui uma Aferição Será que a gente acertou Com esse volume do cabelo? Será que a gente Precisa ir um pouco Mais alto? Ou talvez Fazer isso Mais pra cá Eu acho que algo assim Funciona melhor E pra continuar esse cabelo Daqui mesmo De cima A gente vai ter Uma parte mais redonda Aqui pra cá Então vamos puxar Este gomo Aqui de redondeza E aqui também Uns cabelinhos soltos E também pensando Que todo esse gomo Aqui de cabelo Vai ter Esse sentido Acontecendo aqui Algo que ficou muito legal Do 3D do 3D Do 3D e você dobra E você dobra ele Um monte de coisa bizarra Acontece E normalmente Você fica com um negócio Esquisito E isso Hoje é algo Que a Disney e a Pixar Resolveram Perfeitamente Não tem nem o que fazer Tá Pra mim Já é o ápice E o que falta só É esse cabelinho Da pontinha aqui Que é esse mesmo cabelão Que vem e dá Essa volta aqui Pra este lado Então Incluindo isso A gente Basicamente Concluiu aqui Olha só Eu acho que é isso daí Pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais este tutorial Aqui no canal Eu gostei bastante De fazer esse daqui também Teremos os outros familiares Já que você pediram bastante Aí no vídeo Do Senhor Incrível Então vamos fazer aqui O resto da família Eu sei que O que eu já gostava Dessa personagem Agora eu gosto Três vezes mais E se você quer conhecer Mais a fundo Essa técnica Que eu utilizei aqui Pra fazer essa construção Do rosto Dá uma olhadinha No meu curso Introdução ao desenho Eu também tenho um curso De introdução à pintura digital Um outro assunto aqui Favorito do canal Então dá uma olhadinha Os dois cursos Estão com 15% de desconto E você pode parcelar Em até três vezes O link está aqui Na descrição Tem um monte de aula Gratuita liberada Então dá uma passadinha lá Dá uma olhadinha Vê se é aquilo Que você estava buscando Pra te dar Aquele help Nos desenhos Eu sei que pra mim Comecei a andar realmente A passos largos Na ilustração No desenho Quando eu realmente Fui buscar ajuda Quando eu realmente fui Ver o que outras pessoas Que já fazem isso E faziam melhor Do que eu Tinham pra dizer Isso foi muito legal Pra mim Foi algo que fez Muita diferença Eu fico feliz De poder de alguma forma Fazer isso com vocês De poder ser Isso pra vocês Também Então Eu acho que é isso daqui Eu ainda quero Dar um pouquinho mais De uma ajeitada Nessa boca Eu acho que a gente pode Olha só Eu acho que Eu acho que melhorou Então é isso aí pessoal A gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou